Batidas na Porta da Frente É o tempo Eu bebo um pouquinho pra ter Argumento Mas fico sem jeito calado Ele ri Ele zomba do conto Eu chorei Porque sabe passar E eu não sei Num dia azul de verão Sinto o vento Há folhas no meu coração É o tempo Recorda um amor que perdi Ele ri Diz que somos iguais Se eu notei Pois não sabe ficar Eu também não sei E gira em volta de mim Sussurra que apaga os caminhos Que amores terminam no escuro Sozinhos Sozinhos Respondo que ele aprisiona Eu liberto Que ele adormece as paixões Eu desperto E o tempo se roi com a inveja De mim Me vigia querendo aprender Me vigia querendo aprender Como eu morro de amor Pra tentar reviver No fundo é uma eterna criança No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso Ele não vai poder Me esquecer Respondo que ele aprisiona Eu liberto Que ele adormece as paixões Eu desperto E o tempo se roi com a inveja de mim Me vigia querendo aprender Me vigia querendo aprender Como eu morro de amor Pra tentar reviver No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso E ele não vai poder Me esquecer No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso, ele não vai poder Me esquecer Eu posso, ele não vai poder Você não sabe amar, meu bem Não sabe o que é o amor Nunca viveu, nunca sofreu E quer saber mais que eu O nosso amor parou aqui Você esperava e eu também Que fosse esse seu fim O nosso amor não teve querida As coisas boas da vida E foi melhor para você E foi também melhor para mim O nosso amor parou aqui E foi melhor para mim Você esperava e eu também Que fosse esse seu fim Que fosse esse seu fim Você esperava e eu também